Meu irmão, minha irmã, hoje eu estou aqui com Stefano... Stefano? Stefano Volpe. Stefano Volpe. Pode me chamar de Volpe. Volpe. Cara, é escritor, apenas. Escritor, roteirista, mas já trabalhou com telemarketing e fast food. Já. A gente descobriu essa história e você vai contar pra gente essa carreira. Daqui a pouco, cara, prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença, por enriquecer esse papo. Tenho certeza que esse papo vai sair muito rico daqui. Tomara que sim, prazer é meu. Obrigado por me receber aqui. Prazer é todo nosso. Volpe, primeira pergunta que eu vou te fazer, você é daqui do Rio. Sou, nasci no Espírito Santo. Morei em Vitória, mas ninguém acredita, né? Porque eu não tenho sotaque, eu vim pra cá muito novo, cara. Tipo, três, quatro anos. Então, eu falo que eu sou carioca, mas eu não sou bem carioca, né? Mas aí eu cresci aqui na Baixada. Morei em Balfor Roxo, morei em Nova Iguaçu, rodei a Baixada inteira. Galera boa ali comemorando de Balfor Roxo. Aê! Comemora! Morei, morei. Aí eu cresci em Caxias e agora eu moro na Tijuca. Legal. Você, livros, lançamentos, full. Conta pra mim, quais são os livros, quantos são os livros. Eu tentei te estudar, ver só bibliografia, mas você traduz coisa de fora. Você tem nomes linkados em algumas obras que você trabalhou em conjunto e tal. Então eu não consegui ter a dimensão de... Mas assim, de livro mesmo, se eu ouvi uns três ou quatro, são... O Beijo do Rio é meu quinto livro. E... Homens Preços Não Choram é o quarto livro, cara. Eu comecei publicando um livro de fantasia. Eu era adolescente que curtia Senhor dos Anéis, Harry Potter. E aí o primeiro livro que eu fiz era um livro muito nessa vibe, assim, né? Era uma sopa de referências de fantasia. Nunca trago esse livro porque ele é ruim, né? Primeiro livro é sempre esquisito. E aí depois eu lancei Nunca Vi a Chuva, que é meu segundo livro. É um drama adolescente. Tá hoje aí na... Tá sendo best-seller na Amazon. Toda semana ele tá bem colocado. As pessoas estão descobrindo esse livro, né? Já tem uns seis anos que eu publiquei. E... Daí depois veio O Segredo das Larvas, que é o terceiro livro. É uma distopia. E depois vem Homens Pretos Não Choram e O Beijo do Rio. Cada livro tem um gênero diferente, né? Eu gosto de arriscar em... Em gêneros, né? Distintos. E... Mas eles também têm suas conexões, assim. Tem um easter egg de um dentro do outro? Você fez alguma conexão assim? Tem, tem easter egg. O Segredo das Larvas... Uma distopia é o quê? É tipo uma ficção? Não. Cara, é uma ficção. É tipo uns Jogos Vorazes. Frases com... Tu já viu The Handmaid's Tale? Vi. Já conheço. É uma coisa meio assim. É um futuro distópico que pode acontecer. É. É como se a gente... É uma história que parte do princípio do breu. O breu foi um evento que aconteceu no... A princípio no Brasil, né? Porque a gente não tem muita dimensão de mundo nessa história. Mas, tipo assim, imagina se a energia no mundo acabasse durante 60 dias. Aham. E... Tu consegue imaginar o que aconteceria? Como... Muitas coisas horríveis, né? Tipo o quê? Vamos lá. Sem energia no mundo hoje, acaba a internet. Não tem roteador. Sem internet. Sem telefone. Sem telefone. Comunicação zero. Só acabar a internet já acabou com metade do planeta, né? Acabou o dinheiro. Não tem como sacar o caixa eletrônico. Não tem mais como você transferir um Pix, porque não tem como você carregar o seu celular. Então você tem o seu último momento de vida com o celular e depois já era. Acabou a grana. Acabou a câmera. Mercados não funcionam. Comidas estragou. Mas a pilha rolava? Pilha podia. Pilha podia. Tá. Então até... Mas são só 60 dias, né? É. Então, aí acabou as pilhas do mundo. Não tem como a fábrica ligar pra produzir mais pilha, né? Sim. Sim. Mercado não tá funcionando. O frigorífero não tá funcionando. Comida tá estragando. Volta pra era da... Volta, cara. Da era da caverna. Volta, volta pro feudo. Gente. Assalto. Né? As pessoas... Grupos saqueando. Não tem poste à noite pra iluminar à noite. Não tem segurança zero. Estupro. Qualquer coisa, né? Não tem posto de gasolina pra ligar a bomba do posto de gasolina pra botar gasolina dentro do carro. Não tem. Uma hora vai acabar, né? E aí... Aí eu conto a história do... Depois de 60 dias, né? O mundo começou a se reorganizar. E eu conto a história de uma garota que se chama Freya. E ela... A mãe dela foi vendida pro Estado. E ela quer vingança. O Brasil se reorganizou em colônias. E tem uma grande metrópole. Então a Freya é essa menina que viu a mãe dela ser vendida pra metrópole. E agora ela quer voltar lá pra... Meter tiro, porrada e bomba na metrópole. Deve ser um livraço, assim. Tá no Trend Topics, então, da Amazon, né? É, cara. Esse livro foi a distopia nacional mais vendida em 2020. Em setembro de 2020. Que isso. No ápice da pandemia, quase. No ápice da pandemia, cara. Você sentiu que o Brasil começou a buscar mais pela arte na pandemia? Você sentiu isso? Eu senti não só isso, como pela arte antirracista, né? Porque foi bem a época do George Floyd. George Floyd, se eu não me engano, foi em julho, agosto. Eu não lembro exatamente agora. Mas foi bem na época que o... Mais ou menos na época que o Segredo das Larvas teve essa visibilidade, né? Então as pessoas estavam muito procurando por arte feita por pessoas pretas. Não só no Brasil, mas no mundo, né? Sob o aspecto de uma pessoa preta. É, esse ponto de vista, né? E que... Que... Histórias culturais, né? O que que vem, né? O que que essas pessoas estão criando. E eu fui muito encontrado nesse período. Legal. Homens Pretos Não Choram... Sai em 2020 também, né? Você lançou ele em 2020? 2020, cara. E aí, conta pra mim. Da onde veio uma inspiração? O que te levou? São 10 contos, né? Cara, assim, esse livro é uma doideira. Eu nunca imaginei que eu escrevia um livro de contos. Assim, eu sou escritor... Sou romancista, né? Então eu escrevo uma história aí de... É... 300 páginas. Essa é a minha... Isso é mais o que eu sei fazer, assim. Mas aí, na pandemia, eu também percebi que teve um aumento de leituras de contos. Então eram pessoas que estavam entediadas em casa e elas queriam voltar a ler ou queriam ter um contato com a leitura, mas talvez, tipo... É como se elas tivessem... Quisessem se reencontrar com a leitura, mas talvez um livro grande não fosse... As pessoas queriam histórias curtas. Entendi. E aí, isso foi um sinal amarelo pra mim. Assim, assim, tipo... É tipo um... Você entra ali e parece tipo um Black Mirrorzinho, uma história... É isso aí, cara. Ou elas têm conexões ou mais... Não tem. São dez contos independentes. A única conexão é que todos os protagonistas são homens pretos em todas as histórias. E aí, eles têm idades diferentes, estão em lugares diferentes, têm sexualidades, identidades diferentes, mas são todos protagonizados por homens pretos. Por quê? Porque esse livro, pra mim, é uma oportunidade de falar sobre as nossas dores, sobre as nossas vivências, sobre os nossos pontos de vista. E é isso, né? É um livro que cruza masculinidades com negritudes. Muitas histórias que eu ouvi de amigos, histórias minhas, que eu fui aos poucos criando ali, e aí daí eu não tinha grana pra fazer isso. Eu tinha ideia. Putz, eu quero... Quero fazer... Quero contar essas histórias. Mas... Eu não tinha... Eu ainda era um autor independente nessa época. Isso em 2020, né? Daí... Eu falei, eu acho que eu vou colocar no Catarse, né? No financiamento coletivo. E rolou? E rolou. E deu certo, cara. Eu acho que eu levantei lá uns... Pouco mais de 20 mil. Aí esse valor deu pra fazer 500 exemplares que já estavam vendidos. O financiamento coletivo é muito legal. Porque você fala pra galera, putz, eu tenho essa ideia que alguém quer patrocinar. E aí... Cada um dá um pouquinho quando vê. Isso aí. Mas quando você dá esse pouquinho, já te garante um livro. Então é como se você estivesse comprando um livro na pré-venda. E aí eu lembro, cara, que a capa do livro viralizou no Twitter. E foi isso que atraiu as pessoas. Você é a segunda pessoa... Deixa eu só explicar aqui. O tempo nosso aqui é meia hora pra ida e meia hora pra volta. Eu não esqueci. Eu tô tão encantado. Ganhei 10 minutos. Ganhei 10 minutos. Já ganhou. Já ganhou. Ganhou mesmo. Mas você é a segunda pessoa, assim, preta, negra, que vem aqui e fala que o Twitter te levantou. O primeiro foi o Juan Calvé. Ele é o desenhista que fez uma... Ele faz os desenhos do Felipe Castanhari. Fez algumas animações também pro Casimiro. Então ele trabalha com a NFT. Ele é um artista digital. Pô, que maneiro. Ele falou que o Twitter levantou ele. Ele fez uma arte. Deus é uma mulher negra. E aí é uma mulher negra, assim, com uma... Pô, se pá, eu já até vi essa arte por aí. Já viu. E aí o Twitter levantou ele. Cara, ele levanta mesmo, tá? É. Então levanta e também derruba. Derruba, é. Twitter é uma terra de ninguém danada. É mesmo. Ali é sinistro. Ali não tem lei mesmo. E você tem que entender como que funciona, né? Esses dias eu... Pode falar? Marca? Fala. Pode falar. Esses dias eu irritei com... Essa semana. Com um tweet que eu fiz sobre a Alexa. Que eu comprei uma Alexa. E eu descobri que a Alexa pode ler um livro no Kindle. Mentira. Você lavando louça, você tomando banho. A Alexa tá lendo pra você o livro, de boa. E ela lendo numa entonação legal. Na boa, numa entonação maneira. Cara, você pode ler um livro sem olhar pro livro, né? É o audiobook, mas assim, lido pela Alexa. É, mas não é audiobook. Porque... É porque os audiobooks são poucos. Por exemplo, eu não tenho audiobook desses livros. Mas eles estão no Kindle, na Amazon. Então você pode ouvir. A Alexa pode contar pra você. Aí eu fiz esse tweet. Deu 10 mil curtidas. Daqui a pouco a Alexa tava falando comigo. Mandando mensagem. Tô aí trocando mensagem com a Amazon. Uma coisa que saiu do... Surgeu no Twitter, cara. De um tweet que você faz. Top demais, cara. Muito doido isso, né? É um mundo ali. É um mundo ali. Do mesmo jeito que... Assim, eu não... Eu tô no Twitter pra ler fofoca também, né? Eu não sou muito de twittar. Nem de retwittar. Eu tô ali pra ver o que tá acontecendo. Mas também são mundos paralelos. Parece que a gente tá tendo na internet. Tipo, Twitter, TikTok, Instagram. Cada um tem uma... Tem uma tribozinha ali, entendeu? Sim. Então, por exemplo, pra o seu livro hitar no TikTok, você tem que fazer uma dancinha com o livro. Ô, galera, homens pretos. Não, choram. Que delícia. Não sei o quê, entendeu? Fazer alguma coisa pra aquilo hitar no Twitter. Mas como a sua linguagem principal, acredito que é a escrita, não tem lugar melhor pra você estar aqui no Twitter. Porque o Twitter, ele é muito a escrita. São palavras, né, cara? São palavras. É um jogo de palavras. Quem jogar melhor com as palavras ali, vai ter a relevância, entendeu? Pois é. Quem for mais original nas palavras, né? Cara, e no dia que eu... Essa capa hitou lá, foram, sei lá, 30 mil curtidas. Eu fui rápido. Eu não tinha nem a campanha feita. Eu montei a campanha na mesma hora, assim. Botei o link aqui. Quem quiser, gostou dessa capa, quer apoiar esse livro, clica aqui. E aí deu certo, cara. Em 10 dias eu tinha levantado a grana. Cara, top. Fui, imprimi os 500 livros, fui no correio. Você imagina, cara, chegar nos correios com 500 livros. Cara, olhou pra minha cara assim, tipo, o que você tá fazendo aqui? Você foi no correio com 500 livros. Eu levei em duas de 250. Caixas, assim, no Uber. E aí, só que o que eu não sabia... Por conta do sarel, né? Chegou o cara, 250 livros. Que isso, irmão. Tá indo pra onde? Não sei o quê. Paga o frete. E aí, o pior que eu não sabia, que eu cheguei lá, eu fiz a alegria do atendente, porque eles têm uma... Uma meta. Uma meta. É, exatamente. E eu não sabia disso. Aí o cara, pô, ficou muito feliz. Ele falou, pô, você bateu minha meta aqui de meses. Em um dia. Então, foi legal. Aí, depois disso, eu fui... O livro foi crescendo. O MC Davi recebeu esse livro. Daí, ele falou do livro no Instagram. Me ajudou a vender muito. Eu vendi sozinho uns mil livros. E aí, a Harper viu. E a gente começou a conversar. Show. Eu acho que passou no Faustão também. Passou, cara. Passou. Eu tô te acompanhando agora. Assim, desde que a gente tá estudando pra trazer você aqui, cara, eu te acompanho. Eu vejo várias... Que legal, mano. Várias coisas suas. Eu te admiro muito, assim, cara. Obrigado. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Eu vi num vídeo no Instagram que você falou que... Parece que foi um corte de um podcast que você foi, ou de alguma roda de leitura, que você falou uma coisa que eu não entendi bem. Talvez por eu não estar nesse local aqui. É que você tá. Nesse lugar que você está. É que a população preta não tem noção do que é ter saúde mental. E aí, eu fiquei assim... Em qual nível que você quis dizer aquilo? Como? Tenta me explicar. Claro. Porque pra mim, assim... Claro que eu tô fazendo um recorte muito do agora, tá? Tem um terapeuta aqui, que ele faz a saúde mental, que ele atende tanto negros quanto brancos. Mas naquele ponto, em específico, você tá falando de uma população negra atual, do recorte atual, de um recorte antigo da população negra, que mistificou todo esse processo de terapia, ou de saúde mental. Também. Também, cara. Não se enrola primeiro. A população negra no Brasil, ela corresponde a mais de 50% da população, né? A população é composta por mais de 50% de pessoas pretas. E, com certeza, eu não tenho esse dado aqui, né? Mas se a gente perguntar... Eu faço terapia com um homem negro, né? Homem negro baiano, inclusive. Mas não é quando a gente chega num local de terapia coletiva, ou próprios amigos psicanalistas, quando você pergunta, a grande maioria de atendidos são brancos, né? E a gente sabe por quê. O valor da terapia hoje... Acho que todo... Inclusive, todo profissional, ele tem um compromisso social, né? Parece. Tipo, não é preciso atender algumas pessoas aqui por um valor mais acessível, mas a grande maioria que chega, né? Hoje, os psicólogos e psicanalistas que atendem fora de plano de saúde pra até conseguir fazer uma renda maior, né? É um valor ali que hoje, se a gente estiver falando do agora, 150 reais por semana, você não faz nem compras pra semana, né? Quem que vai tirar esse valor pra pagar uma terapia? Então, esse desequilíbrio é um... Acho que é um ponto, né? Outro você pincelou aí também, que historicamente, a gente tá... O povo preto tá ocupado com outras coisas, né? Tá ocupado com a própria sobrevivência. E existe um afastamento, inclusive, geográfico, né? Se você for ver, onde que estão os centros de terapia holística? Você já viu alguém na favela fazendo yoga? Nem passa na cabeça, né? Falar de yoga na favela é uma... Tá de sacanagem. Eu morei na favela por muitos anos. Eu vim da Baixada. E na Baixada, falar de terapia, terapia era coisa de maluco. Sei lá, alguém que perdeu o pai num acidente, viveu um trauma muito grande. Aí tudo bem. Ah, aquela pessoa tá fazendo terapia. Entende-se por quê. Mas fazer terapia porque eu quero desenvolver o meu autoconhecimento, eu quero me conhecer, eu tô buscando uma elevação mental. Essa realidade não existe. Entendi. Então, inclusive, é muito triste isso. Porque é roubado dessas pessoas o direito de se autoconhecer em outros caminhos, né? Você concorda? Eu acho que o título do seu livro, Homens Pretos e Não Choram, é uma provocação que você vai descobrir. Porque o não tá entre parênteses, né? É, é. Não, não. É, é, é. Eu entendo assim, como se fosse uma provocação de... Porque a gente ouve assim, homens não choram. Você falou, homens pretos não choram. Tipo... É acima do homem. Homens não choram. Quem não chora? Ah, os homens. Mas os homens pretos não choram. Mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Não choram mais ainda. Porque é cobrado uma virilidade maior. É resistência mais, é virilidade, porque é negro, preto, tal, não sei o quê. E isso aí, numa sessão de terapia, eu acho que a primeira coisa que você deve aprender na terapia é botar pra fora, cara. Então, não existe essa de homens não chorar. Ah, nunca choro na frente da minha mulher, da mesma frente do meu filho. Eu choro mesmo. Eu sou chorão. Assim, mas imagina quão a chave tem que virar na cabeça de um homem preto pra ele entender que ele pode chorar. Porque ele tem que ser viril. Porque muitas vezes o choro... O choro... Não é nem necessariamente o choro, né? É a emoção que a gente é ensinado, treinado desde pequeno, muitas vezes pelo nosso próprio pai a não demonstrar, né? Porque chorar parece que é um símbolo de fraqueza. Engole esse choro aí, moleque. É, engolir o choro. Você é um homem, é um rato. Essas coisas assim. E aí parece que chorar, não só chorar, né? Mostrar sua vulnerabilidade a vulnerabilidade é um problema. Porque aí você é mais fraco do que o outro. Você não pode ser mais fraco, você tem que ser forte. Chorar é coisa de mulher. Entendi. E aí, putz, mas a vulnerabilidade é realmente uma fraqueza? Hum, eu não considero. Eu acho que não também. Eu descobri que não, porque eu era um cara que eu só chorava escondido, só chorava no meu quarto. Não queria parecer fraco pra ninguém, sabe? E aí depois eu descobri que na minha fraqueza eu tinha força pra caramba, cara. Eu tinha coragem pra caramba. Resistência é a palavra, né, cara? É. Eu acho. Deixa eu fazer só um adendo aqui. A gente tem uma dinâmica nova nessa segunda temporada que se chama assim Rankin Carioca. Você falou que pra mim que morava na favela e você é do Rio, né? Então eu vou fazer cinco perguntinhas pra você. Muito bem. E essas perguntas estão relacionadas com o nosso querido Rio de Janeiro. Tá. Ah, DDD21. DDD21, Rio de Janeiro. Olha aí a calçadinha do Rio ali e tal. E aí, o anterior a você, o Ricardo Vilardo veio aqui, participou, fez quatro pontos. Errou a última. Ah, tem pontuação? É, se você acertar cinco, você é carioca. Cara, eu sou competitivo, eu sou sagitariano, eu vou ganhar. Sagitariano aí, ó. Legal. O Ricardo Vilardo era geminiano e fez quatro pontos. Vamos lá. Primeiro. Quantos pontos eu posso fazer? Até quantos pontos? Até cinco. Se você acertar cinco, assim, ah, e qual a resposta certa? Não tem. A gente como carioca vai se olhar e vai falar, tá, aceitei sua resposta. Tá bom. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa. São sete da noite e você tem que ir pra Niterói. Ponte ou barca? Sete da noite... Indo pra Niterói. Tem barca depois de sete horas? Ih, esse não vai ganhar. Eu vou de barca, eu vou de barca, eu vou de barca. Por quê? Porque o trânsito na ponte ali é... A ponte deve estar engarrafada. Então, beleza. Eu vou considerar esse ponto, porque qualquer carioca que vai pra aquele lado lá sabe que a barca deve ir até umas onze, a barca vai até tarde. Eu sei que depois das oito ela vai mais espaçada, assim, né? Vem uma oito, depois vem uma nove, demora mais. Mas, assim, acho que tem até tarde. Não, mas é, o trânsito na ponte é... Vou deixar passar. Pode deixar, produção? Passou, pronto. Um ponto pra você. Vamos lá. Segundo, como é que é o nome daquele negócio que acende o cigarro? Isqueiro. De novo? Isqueiro. Isqueiro? Isqueiro. Ponto. Isqueiro, né? Isqueiro, nem... Sabia que se a gente falar isqueiro várias vezes, você não sabe se eu tô falando isqueiro ou xiqueiro? Se liga. Isqueiro, 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 isqueiro. Caraca, verdade. Caraca! Muito bom. Nada a ver, cara. O papo sai de um lugar pra o outro nada a ver. Isqueiro. É, não. Isqueiro, mano. Nem dá, não. Nem existe. É isqueiro. Ponto. Pra você, gostei. Nome dos dois morros do Pão de Açúcar. Dos irmãos, pô. Não. Ah, não. Calma aí. O que falou dois morros, eu pensei dos irmãos. Os dois morros do Pão de Açúcar. Porque o bondinho invade um morro pro outro. Tem, não. Parabéns. É Carioca. Ninguém sabe. Quem é Carioca não sabe. Mas tem nome. Tem nome. Eu acho que um é Morro da Urca e o outro é Morro do Pão Doce. Sei lá. Ah, não, gente. É, não. É Pão de Açúcar, pô. Quem é Carioca não sabe do nome. Parabéns. Ah, que bom. Três pontos. Vamos lá. Ufa. Existe uma vista mais sensacional que você já viu na sua vida do que a vista da Roda Gigante da Zona Portuária? Mas eu nunca fui na Roda Gigante. Mais uma. Ponto. Muito bom. Ponto. Ninguém é carioca, não vai naquilo ali. Muito bom. Aquilo ali é pra turista. A gente não vai ali, cara. No máximo, o Cristo redentou quando a gente é criança, assim, depois pra levar nossos filhos, mas o resto... Cara, no Cristo eu fui ano passado pela primeira vez. Ah, ainda bem que eu não botei a pergunta do Cristo aqui, senão você ia perder essa. A última. Até agora, quatro pontos. Tá indo bem. Vamos lá. Muito bem. Você pede um sinal do universo e, de repente, você vem de carro pro Leblon e acha uma vaga de primeira. Você considera isso um sinal do universo ou não? Depende do dia, né? domingo, eu tô vindo pra praia. Se eu estiver vindo pra praia, com certeza é um sinal do universo. Sexta-feira. Hoje, assim. É um sinal do universo. Cinco pontos. Ó, anota que o Volpe fez cinco pontos. É o primeiro que fez cinco pontos até agora. Vamos ver a outra pessoa ali que tem outras perguntas preparadas pra ele. Vai vir um nordestino, um Elson aqui, que é comediante. Ele vai errar todas, cara. Ele tá há pouco tempo aqui. Quero ver se ele ganhar. É, se ele acertar as cinco, cara. Mas beleza. Muito bem, muito legal. Legal, né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você sabe por quê? Você sabe por quê que a gente tem esse fedor de CCI embaixo do braço? É uma pergunta nada a ver. Mas assim, você sabe por quê? Você imagina? Talvez suor. As glândulas sudoríperas. É, você acha? Talvez. Cabelo, talvez? Pelo? Não. Não tem nada a ver? Não, porque quando o depilo continua. Continua, né? Então, eu descobri com esse pessoal aqui da Visto Bio que a gente em algum momento da vida adquire uma cultura de bactérias aqui que a gente lava e ela diminui mas as bactérias voltam a se proliferar e aí as bactérias voltam a dar esse cheiro. Então, o que dá esse cheiro ruim embaixo das nossas axilas do subaco, suvaco se falar como o português correto diz são essas bactérias. E esse pessoal aqui da Visto Bio mandou uns produtos pra vocês e aí são seus. Ah, sério? Um você espirra na roupa Deus desodorante. Sim, sim. Olha, ele é sem crueldade animal não usa alumínio e ele é sem desodorante e elimina o mau cheiro. Um você vai usar na roupa pra matar as bactérias que já estão na sua roupa e o outro você vai usar na sua pele e um é um sabonete de banho. Puxa muito banho. Ele mandou esse kitzinho completo pra gente eles mandam assim sem muita sacolinha porque eles são ultra sustentáveis, né? Eles não usam nada de plástico caixa pra... É, isso aí você vai usar depois tem um tipo um refil pra você poder carregar também. Ah, que legal, cara. Então, cara conheça entra esse é teu já de primeira já o seu kit pra iniciar. Estubir. E cara resultados você vê no Google e todo mundo falando que funciona mesmo é adeus desodorante mesmo é sem desodorante é sem alumínio sem crueldade animal e ele diminui essa... Cara, isso pode ser muito bom pra mim porque eu tenho foliculite então eu não posso usar inclusive debaixo do braço Você tem alergia? Não posso usar qualquer alergia? Eu tenho tem casos no Instagram deles que você vai ver a pessoa cheia de bolinha assim porque usa desodorante e aí depois de um tempo usando esse produto é biotecnologia pura isso aqui, cara. E aí eles usando esse produto diminui a irritabilidade da pele, né? Deixa a pele mais saudável aqui embaixo das axilas e, cara elimina o mau cheiro. Sabe? Então Chegaram aí estão na mesa com a gente estão aqui ajudando a gente a trazer esse papo contigo aí Muito bem, obrigado Esse aí já é teu Adorei, obrigado Esse aí já é teu Ah, deixa eu lembrar uma coisa importante Tá aparecendo um QR Code aqui na tela em algum lugar e um link na descrição você pode na sua primeira compra ganhar 50 reais de desconto é só usar o cupom chamado DDD21 50 reais na primeira compra você faz lá Boa, né? Os caras arrasaram 50 reais é Já é, é um dinheiro, cara Então corre lá se você quer sair desse ciclo vicioso do mau cheiro Vistobio esses são os caras Vistobio muito obrigado por estar aqui junto com a gente nesse podcast Vamos falar uma coisa Hoje em dia você já consegue viver da arte puramente dita é porque na hora que a gente estava conversando lá no zap a gente voltou um pouco na sua história lá e tal e telemarketing fast food e tal e aí arte como que surge esse sonho na cabeça de um adolescente barra criança não sei e quando que você fala assim beleza tá na hora de eu largar isso aqui esse emprego assim não sendo ingrato com os empregos padrões tudo bem mas tá na hora de eu largar isso aqui que não é meu sonho e seguir isso aqui que é a arte que é o que eu me sinto bem fazendo que é o meu lugar é onde eu me sinto à vontade é onde eu me sinto feliz qual foi esse momento e hoje você consegue viver só da arte? Cara consigo depois de hoje inclusive faz sete anos que eu hoje eu abri eu tive um feeling de que era hoje eu abri a carteira de trabalho pra checar e era hoje a minha demissão estava contando sete anos está contando sete anos que isso fazendo aniversário de demissão quantos anos você tem? eu tenho 31 31 então eu tinha 20 eu tenho 29 você tinha você tinha 20 23 matemática muito boa 3 do 24 24 24 muito bem cara eu me formei em jornalismo na faixa aqui no Rio de Janeiro eu tive sete anos pra terminar faculdade e eu estagiei em muita coisa ali petróleo e gás assessoria de comunicação depois eu fui parar na em agência de publicidade que foi o meu último emprego de carteira assinada né isso que eu que já tava um pezinho na arte ali né já que a publicidade e a arte é quase é isso eu tenho uma agência de publicidade é? que legal assim foi o meio termo que eu encontrei entre dar dinheiro e eu ainda ser criativo sabe foi o meio termo porque criativo é a palavra chave de agência né cara ali eu ainda tava mas eu sabia que não era aquilo que eu queria eu já tinha lançado meu primeiro livro é tinha uma relação muito legal com com meu meu chefe lá na agência eu ganhava uma porcentagem das contas que eu fechava também era uma agência pequena então você meio que fazia tudo mas antes disso eu tive telemarketing fiz muita coisa meu primeiro emprego foi alfabetizando velinhas idosas nossa que legal cara muito legal né esse é legal isso é muito legal eu lembrei disso esses dias é quase um emprego um emprego voluntário não e um emprego com as palavras né de ensinar a pessoa nossa que ligação a ler e hoje tá trabalhando com as palavras né e e fast food foi o que foi McDonald's foi o McDonald's meu primeiro emprego de carteira assinada ah mas eu vou ter que parar aqui rapidinho como é que tá esse tempo eu vou ter que te perguntar algumas coisas do McDonald's pode perguntar pode perguntar o hambúrguer tem muito tempo né cara eu tinha 16 anos pode ter mudado o hambúrguer fica numa gavetinha o hambúrguer gelado não não eu vejo que vocês fazem o hambúrguer não sei se é na chapa vocês fazem eu não faço você não fazia não não fazia fazia então você fazia o hambúrguer na chapa na chapa aí depois você pega o hambúrguer e joga numa gavetinha assim a gavetinha era só pra frango ah só os nuggets é não é que tinha hambúrgueres que eram frango crispy frango grelhado então esses ficavam na gavetinha mas também tinha um reloginho mas qual era o da gavetinha porque que não pega o frango e já joga porque a gavetinha era tipo um forninho é cara ele era aquecido tinha um tempo que podia ficar ali e porque você não se você vai grelhar um frango vai grelhar um frango por vez tipo é uma perda de tempo é tipo um aquecedorzinho é então tipo você grelhava três franguinhos ali jogava na gavetinha guardava dois e fazia um mas tipo não podia tinha um limite você não pode botar dez frangos numa gaveta eu entendi eu entendi tá ligado e o nugget é frito o nugget é frito a maioria é frito na hora mas os hambúrgueres de carne você tirava do aquela parada assim gelada colocava na chapa e fazia tinha que fazer em eu acho que eram quatro minutos uma bandeja que podia ter até seis hambúrgueres dois minutos de um lado dois minutos do outro tirou não cara segundos no enquanto você coloca colocava o pão no aquecedor que era ficava ali sei lá vinte segundos você já virava já abria já botava hambúrguer na chapa quando descia o pão já tava aqui já colocava quatro minutos pra tá tudo pronto a bandeja com seis e quando um desgraçado chega lá e fala assim porra me dá aquela tortinha ninguém pede tortinha no mcdonald's aquela tortinha tipo um pastelzinho de maçã muito gostosa né de maçã é gostosa então mas não é um produto corriqueiro assim não é mais fácil você não dá uma raiva tipo assim pô tô fazendo um big mac aqui tal tal vem um maluco e pede uma tortinha que é outro caminho reverso aleatório não tem isso quando o cara pede o bowl de salada ela suja frita várias e também tem a gavetinha da tortinha ah entendi tinha tortinha que era do outro dia e tinha um um negocinho que você botava válido até não sei que horas botava ali pra saber que a tortinha ainda tava boa mas tinha uma coisa muito engraçada cara que parecia um exército dentro né tem uma pessoa que é um gerente que fica falando gritando você fica meio maluco bora bora e você não pode falar outra coisa se não ok obrigado então tudo é isso para em frente entra no mcdonald's e fica ali que você vai ver se alguém falar com você você tem que falar ok obrigado ok obrigado então vira uma coisa muito esquisita cara muito doido e tem plano de carreira lá dentro tipo você pode chegar nos pontos né tem funcionário do mês você já foi funcionário do mês não eu fiquei um mês ah foi rápido quando eu vi o meu salário eu falei não quero mais caralho mas pelo menos pegou todos os bisus do mcdonald's agora sei lá quem sabe cara teve um dia que teve um dia que eles faziam coisas assim foi muito legal porque o que tinha de legal era que além de na primeira semana na primeira semana você era legal né você come tudo você pode comer tudo mas depois uma hora em julho mas o que era legal é que era todo mundo da mesma idade cara todo mundo 17 anos primeiro emprego tentando fazer sua graninha ali aí eles faziam coisas pra deixar a gente animado né que a gente ficava muito cansado teve um dia que eles colocaram várias bexigas na cozinha e colocaram tipo sundae enrolava dentro botava dentro da bola assoprava e amarrava então era tipo uma dinâmica que você tinha que furar e tinha uma coisa que não era legal e eu me chamaram né pra furar eu furei a bola e o meu era varrer três vezes o drive-thru que era um mcdonald's ali da waston leis nossa então eu crente que naquele dia porque sorvete era uma coisa que não podia né você pode comer tipo qualquer hambúrguer mas sorvete não então aquele dia o dia que ia sair vários sorvetes ah não pode o sorvete é sagrado ninguém pode sorvete não hambúrguer é pode tanto faz aí eu tive que sair dali que mundo invertido bizarro nossa e varriu três vezes no dia que loucura aquela coisa muito legal que era o drive-thru aquela desbraça meu ódio cara nem tem mcdonald's aqui que eu tô vendo agora mas eu tive que perguntar eu tenho muitas curiosidades mas vamos vamos prosseguir é então é e aí você parou né você largou a carreira ah nem sei se eu te respondi né pô eu larguei largou tudo mas cara nem sei se eu faria isso hoje com 31 anos assim como assim não largaria não é porque putz hoje o Brasil do jeito que tá cara eu não incentivo eu não encorajo ninguém que quer viver da sua arte a largar tudo que tem pra fazer isso porque não dá por motivos óbvios a próxima pergunta aqui olha viver hoje no artista é um ato de resistência é um ato de resistência o que você faz o que você acha que a gente tem que fazer como brasileiro ou como artista pra virar esse quadro e como a gente deixou chegar nesse ponto bicho assim a gente tá num desgoverno total e eu já falei aqui isso não significa que eu sou lula não significa que eu sou pró qualquer um e eu nem vou falar qual é o meu voto aqui não convém só sei que o que o que está atual não rola não rola é e eu venho avisar da minha família galera cara olha só esse cara ele tá pregando a extinção da cultura ele tá falando que cultura quanto menos melhor o país não sobrevive sem cultura a cultura é o sonho do país a arte é a vida do país cara muito tempo nós fomos vistos como o país do futebol futebol arte não sei o que tudo bem é um esporte é arte mas cara enquanto a gente tá batendo palma pra futebol o mundo inteiro tá fazendo altas produções cinematográficas livros convencendo nações alheias a engolir verdades deles é assim não quero amanhã ser morto amanhã mas os Estados Unidos montou uma cidade chamada Hollywood só pra fabricar sonhos e nós consumimos absolutamente quase todos os vídeos massivamente de Hollywood se tiver um Velozes e Furiosos Transformers e o Homens Pretos Não Choram que por acaso era um livro e virou um filme nacional teve um filme do Lázaro Ramos que eu fui ver cara eu paguei eu fui no cinema ver esse último que ele que tem Medida Provisória é Medida Provisória cara muito bom melanina acentuada isso aí eu fiz questão é meu cinema é meu cara é é minha história sendo contada ali eu sou eu sou Brasil eu quero que a produção tenha lucro por perna própria eu quero que não dependa de leis de incentivo eu quero mas no momento que a gente tá a gente precisa porque a gente tá acabado destruído estão destruindo a nossa cultura a nossa arte como você como artista resistente que lança livros e tá aí na luta diária consegue é é puxar a inspiração pra continuar nisso aí e o que você acha que a gente tem que fazer pra mudar esse quadro cara muito muito importante isso tudo que você tá falando né eu como roteirista é no audiovisual a gente vê que se a gente tivesse que depender da Ancine do Fundo Setorial Audiovisual do Estado virou virou meia hora se a gente tivesse que depender do Estado o cinema já estaria morto e enterrado há algum tempo né é porque não tem tá tudo preso tá tudo congelado há anos né então hoje se o cinema se eu tô empregado se se e não é veja bem quando você faz um filme ou uma série cara são muitos profissionais envolvidos é muita gente né é desde o eletricista ao ator ou ao diretor e produtor né então é muito emprego pra muita gente quem hoje dá esse subsídio pro Brasil são os streamings né hoje o mercado nacional o streaming sustenta a indústria do cinema no forçadamente no Brasil ainda existe uma lei que não sei como que nem vou dar ideia aqui pro Bolsonaro porque ele ainda tem alguns anos no poder mas existe uma lei é de muitos anos atrás que obriga ou que pede que os streams que que marcarem território no Brasil tenham um x por cento das suas produções de conteúdo nacional de conteúdo nacional isso isso na prática cara o é a a regulamentação do cinema hoje no Brasil ela é muito arcaica ela é muito ela difere então a gente não tem eu como roteirista por exemplo a gente não tem um padrão de salário é o que o streaming quer eu tenho uma gente que que briga por mim porque putz não quero que o meu autor aqui seja exclusivo de vocês vocês precisam pagar mais por isso mas quem não tem a gente o streaming olha você não quer tem 300 mil outros que querem isso aqui então tchau então assim ainda falta muito falta muita coisa mas é a última é a última o último gancho que a gente está segurando sim a gente tem o conteúdo nacional que ainda não é eu desconheço essa lei eu acho que ainda não é uma não existe uma lei para o audiovisual mas existe uma política ali da boa vizinhança você está aqui eu acho que existe uma lei mesmo eu não sei qual é assim eu vou pesquisar e depois a gente troca um zap mas assim sim a gente pode até botar aqui atualizar atualizar aqui no link na descrição se a lei rolar depois a gente troca no zap e bota o link na descrição mas acho que tem uma lei que eu acho que foi lá no marco civil da internet muito tempo atrás isso que obriga quem viesse para cá tipo o youtube você tem que ter tanto por cento de conteúdo nacional é quase igual aquela lei do cinema que a cada x filmes estrangeiros um tem que ser nacional para tipo assim cara senão a gente não vai brigar se por exemplo ela lançou Vingadores se o cinema tem oito salas ele vai colocar nove com Vingadores sim mas e se o Leandro Hassum lançar até que a sorte nos separe junto com Vingadores na mesma janela de lançamento o que vai acontecer Leandro Hassum não vai estar nos cinemas porque eles vão tacar Vingadores e a gente vai consumir Vingadores sim então tem que ter uma meio que uma lei de incentivo é e tem que virar aqui dentro porque por exemplo essa semana saiu a lista do grande prêmio de cinema brasileiro que é o Oscar do Brasil ninguém nem sabe o que é aí quando você vê a lista cara muitos filmes que você nem ouviu falar séries que estão concorrendo melhor série de ficção do ano eu tava vendo uma série que chama não lembro o nome agora mas é uma série que se passa num hospital no manicômio e fala e fala sobre psicanálise psiquiatria não sei o que é uma série toda em preto e branco que passou no canal Brasil nunca nem tinha ouvido e eu sou dessa dessa galera dessa área nunca tinha ouvido falar então eu acho que uma coisa que a gente pode fazer respondendo a pergunta é essa chave do interesse ela também tem que ser daqui pra lá a gente precisa mostrar por exemplo pro streaming o que a gente quer assistir porque no final das contas a gente que paga assinatura é muito engraçado isso que parece que a a Netflix por exemplo ah da onde que vem o dinheiro do marketing não é do marketing é da assinatura é o nosso é a nossa grana então a gente sim se a gente que financia a gente tem o poder de dizer olha eu gosto disso e disso como é que você mostra isso assistindo e o algoritmo vai do que você tá assistindo cara eu engano meu algoritmo às vezes sai série com a Larissa Manoela Maldivas com Manu Gavassi tem uma da Maísa dá uma chance né cara Maísa com aquela Angel lá do Verdades Secretas que ela faz de volta aos 15 cara a Maísa aparece se não for Carrossel que é muito criança eu boto Plau Larissa Manoela aparece eu boto Leandro Rassum especial de Nassau daí ele começa te mostrar coisas nacionais eu boto tipo assim como se eu estivesse comprando meu ingresso pra aquele filme do cinema falando eu apoio entendeu ah mas o filme tá chato cara deixa rodando aí sei lá só pra gente porque a gente tá morto a gente não tem pra onde sair cara eu vejo você cinco livros né traduções e participações cara isso é um ato de resistência pura num país hoje é uma resistência pura assim esse podcast também aqui é eu tenho meu compromisso com a cultura de dar voz a artistas inesperados né que tão aí lutando e assim gostaria muito eu de ser um artista mas como eu tenho minha agência tenho filho e a vida tá muito corrida eu falei cara eu vou montar um podcast e eu vou chamar uma galera boa foi muito legal pra dar voz a essa galera e cara parabéns e é uma estratégia sua também é uma estratégia é uma estratégia ah teve cem visualizações mas se dessas cem três ou quatro tão vendo isso aqui e repensando no voto que eles vão dar em dois mil e agora esse ano em vinte e dois tá bom pra mim é minha é alguma alguma forma eu contribuir pra isso mudar sabe eu acho que o voto também contribui muito né sim cara total a gente tá falar de cultura é falar de política é independentemente de não é falar de partido né mas é falar de política né cultura e política estão entrelaçadas o tempo inteiro a gente precisa de subsídio do governo pra existir exatamente pra movimentar as coisas pra trabalhar então tá ligado tá tudo vamos experimentar isso aqui isso aqui tá gostoso tá muito bonito né o cheiro aqui eu já tô salivando já cara esse aqui é o Nagara é o Nagara eu não sei comer com isso aqui mas botaram até uma ajudadorzinha eu vou tentar dessa vez o Nagara ele é uma é um restaurante de comida japonesa aqui no Leblon e ele tá com uma novidade cara ele é o nosso patrocinador desde a primeira temporada aqui tá eu junto com gente e ele é parceiraço ele sempre manda esses deliciosos você vai sentir aí e cara é eles estão com uma novidade deixa eu terminar de salivar primeiro eles estão com uma novidade que é um rodízio aos sábados a partir das 11 horas das 11 às 4 horas é peças frescas pratos frios é sobremesas tudo aqui no Leblon super um preço super justo muito legal e a descrição tá aparecendo em algum lugar aí deixa eu comer agora Nagara muito obrigado por esse por esse eu vou esperar você comer que aí eu te faço uma pergunta e aí eu como mesmo entendeu essa é a estratégia espero você engolir aí tá fresquinho momento de constrangimento de engola, engola, engola e bota prova do não limite engole rápido responde aí então Nagara muito obrigado assim a galera aqui atrás festeja cara quando acaba uma entrevista sobra é fresco demais mas calma aí que a gente vai comer mais vamos pra entrevista que o tempo já tá correndo ali Nagara mais uma vez obrigado vamos lá sobre o beijo do rio vamos falar desse livro braço aí que é o último cara é um livro investigativo né é isso aí cara conta o beijo do rio é como se você estivesse vendo uma série policial de investigação é uma história que acontece no Brasil é é um thriller né thriller é um suspense e conta a história do Daniel o Daniel é um jornalista investigativo ele mora em São Paulo e na verdade a história começa com uma peça gay uma versão gay de Romeu e Julieta que acontece numa cidade que chama Ubiratã é uma cidade muito pequena muito extrema ultraconservadora nessa cidade tem uma seita religiosa muito forte e aí rola essa peça uma versão gay de Romeu e Julieta Romeu e Júlio que se beijam no palco e na hora que o Romeu toma o veneno na atuação o veneno é de verdade e ele cai morto no palco mas ele ele sabia ele se matou ah você não vai falar você não vai falar o inquérito diz isso só que o inquérito tudo muito rápido em 30 dias a polícia nem investiga muito bem as pessoas ali pronto se suicidou vida que segue e aí a noiva desse cara a noiva do Romeu que é a Jéssica ela vai lá em São Paulo e conta pro Daniel o Daniel era o melhor amigo da infância do Romeu falar pra ele que ele morreu como ele é um jornalista investigativo a gente precisa de você eu preciso de você pra investigar esse caso porque talvez o Romeu não tenha se suicidado talvez ele tenha sido assassinado e aí ele volta ele volta pra investigar e descobrir esse mistério e aí sem spoilers porque pode ser muitas coisas cara pode ser essa dramaturga que queria chamar atenção ali pra cidade com essa peça pode ser o pai do Romeu que é o grande religioso da cidade tem muita gente aí muitas pistas na história e o Daniel passa aí o livro inteiro tentando descobrir o que que aconteceu com o seu melhor amigo no Homem Espírito de No História você falou que tem 10 contos deve ter com certeza algum conto LGBTQIA P+, né tem claro mas os outros livros também você abordou esse tema ou o Beijo do Rio é o primeiro livro que você faz assim exclusivamente é o primeiro com protagonista bissexual em O Beijo do Rio ah tá o Romeu ele é bi porque ele tinha uma noiva isso aí e o Romeu e o Daniel eles tiveram um crush ali na adolescência então torna tudo mais íntimo tem alguma história ali possivelmente um trisal inclusive então tem isso esse é o primeiro livro com protagonismo bissexual mas aqui como a gente tem 10 homens em 10 contos diferentes a gente também tem um leque aí de sexualidades diferentes em 10 histórias muito legal e provavelmente o Daniel é negro não? Daniel é um homem preto é preto é negro tá show é legal você também além de livros roteirista né e aí vem a parte de toda a parte de audiovisual cinema você falou que tá pode falar eu posso falar posso falar tô trabalhando numa numa série hoje num contrato com a Netflix esse contrato tá vencendo inclusive daí eu tô indo pra uma outra série agora deles que é um suspense show é ano passado eu trabalhei pra Globoplay numa série que eu não posso falar não pode falar o nome da série é mas é uma série de suspense e eu já escrevi algumas coisas no escrevi alguns longas também né só que tudo assim né cara o mercado audiovisual ele demora do que você escreve até sair há anos até ser aprovado ser filmado poder falar o recurso entrar e fazer acontecer demora então assim quando eu puder falar dos acompanha eles aí na rede social acompanha o stefano já era já era porque cara ele tá envolvido com muita parada aqui e roteirista eu vi um trecho de você falando quão diferente é você escrever um livro né e você escrever um roteiro pra filme qual é a principal diferença o que você acha assim que é muito diferente cara é muito legal eu adoro falar disso porque quando a gente o cinema ele compra muitas adaptações né de livros tudo que você vê mais 50% é baseado num você tá gostando de uma série ali quando você vê baseado num livro e daí a primeira coisa que você quer fazer é descobrir quem é o melhor ou o pior isso aqui não tem nada a ver com livro as pessoas a gente gosta de fazer esse julgamento eu prefiro a série tipo pô mas o George Martin você viu Game of Thrones Game of Thrones pô mas aí o livro é melhor do que a série mas a série o finalzinho ficou esquisita pra caramba aquele filmazinho ninguém gosta né foi amargo ah Harry Potter o que que é melhor pô os livros são muito melhores do que o filme mas olha a pessoa que teve a experiência do filme tá feliz também mas eu gosto não posso gostar mas você acha que é por conta desse roteiro o livro a gente tem mais liberdade são linguagens muito diferentes não dá pra não tem como ser a mesma coisa trabalhando na minha terceira adaptação agora do livro pro do livro pro cinema né agora é um filme mas já adaptei série e cara é muito sofrível porque você ficar naquela assim putz eu quero eu quero que os fãs do livro se sintam abraçados de alguma forma o diálogo igual isso aqui igual cara ele manteve putz mas ao mesmo tempo não dá pra fazer cara porque fica clichêzão no cinema né fica esquisito é porque no cinema a gente tem que aprender a mostrar a história e no livro a gente conta então eu posso resumir numa numa frase o que em um parágrafo de um livro eu posso contar sobre o seu passado e aí coisa coisa que numa série eu vou levar 15 minutos entendi só que um episódio de uma série é 30 a 40 minutos e fora que cada cenário de uma série é uma produção e grana rolando o livro é isso aqui no livro eu posso escrever em uma frase que uma casa explodiu explodiu uma casa num roteiro meu amigo não tem grana a produtora vai te ligar na hora não tem grana muda isso aí bota no máximo um foguinho no fogão aí você faz o que o cara aqui riscando um fósforo porque você subentendeu que é assim então é muito diferente cara eu tenho uma eu tenho eu vi uma entrevista uma vez do Jovem Nerd eu acompanho o canal eu podcast Nerdcast eu adoro Nerdcast ainda existe? existe cara e é um dos melhores ainda no mundo podcast do Spotify pra mim é um dos melhores é muita cultura ali e um dos caras falaram né tava falando sobre cinema e eles falaram que Forrest Gump premiadíssimo Oscar né roteiro adaptado assim de um livro e aí ganhou melhor Oscar de roteiro adaptado por quê? porque quando você adapta o roteiro pra um livro você tem que dar um jeito de mostrar exatamente isso que você falou só que no livro tem que fazer cenas cenas só que no livro assim quem lê o livro vai ver que tem uma parte que o Forrest que ele tá ele tá no exército e ele tá ali ficando ali aquele tempo no exército aí faz um amigo lá no exército porque tá deprimido porque a mulher largou ele não sei o que vai pro exército pra correr corra Forrest ele fica no exército no livro ele fala assim o Forrest falando cara passei tempos muito difíceis no exército às vezes isso acontecia blá 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 e quando chovia parecia que a chuva vinha de todas as direções chovia de cima pra baixo de um lado da esquerda pra direita da direita pra esquerda e às vezes eu tenho certeza que chovia de baixo pra cima isso no livro isso no livro aí o diretor caralho mas o roteirista é o cara que como que a gente vai fazer olha que sacada junial eu já tive ideias aqui você nunca mais vai ver o Forrest igual nessa hora porque ele tá lá no exército e ele tá correndo e a chuva tá caindo de cima pra baixo normal ele tá assim desanimado aí do nada ele tá correndo uma chuva de vento aí balançando a cara dele ele correndo aí depois a chuva de vento pra cá e ele correndo e a porra da chuva de baixo pra cima cara que cena ele pega a arma ele pega a arma dele e tem que atravessar um lago ele tem que atravessar um lago e aí ele segura a arma pra cima porque não pode molhar a arma e aí quando ele tá atravessando o lago começa a chover e a chuva começa a bater na água e respingar na água pra cima só que o Forrest tem um aspecto autista não sei e ele fica assim ó incomodado porque a chuva tá batendo no lago e jogando a água no queixo de baixo barulhinho de aplausos porra meu irmão genial genial como que o cara leu aquilo e falou assim eu vou fazer essa cena pra adaptar esse roteiro porque eu tenho que mostrar quem leu o livro caraca foda quem não leu beleza é só ele passando num lago sabe só ele passando num lago e era uma cena genial e aí você entende depois você vê e você vai ver diferente e pesquisa sobre esse texto do livro tem outras adaptações bizarras dentro desse filme isso é muito legal né cara porque você tem que encontrar uma outra linguagem pra reproduzir a mesma coisa né e manter a mesma vibe isso é muito muito legal e a gente esbarra com isso enquanto você tá fazendo um roteiro adaptando você esbarra com tomada de decisão o tempo inteiro o tempo inteiro será que pode manter esse diálogo mas esse diálogo aqui tá muito dispositivo quem tá acostumado a ver cinema não vai gostar curtir às vezes a forma da frase não combina na boca do personagem então ele falando vai ficar especial você precisa achar palavras mais daqui da fala da vida no livro fica mais bonito às vezes umas palavras mais sofisticadas então putz é outra vida é um trabalho cara eu vi você falando sobre ah no livro a gente pode escrever que a morte tá embaixo da pia no filme como você faz que a morte tá embaixo vai botar um pânico ali com a foice achei muito interessante aquela sacada que você deu também falando sobre cinema você deve conhecer homens negros não choram são 10 contos homens pretos não choram são 10 contos e tem um cara que me lembra muito assim no cinema principalmente no cinema preto é o Jordan Peele você conhece? claro pô sou um mega fã referência sou um super fã cara ele só faz filmes com protagonistas negros sim e todos eles tem uma um ar de black mirrors assim tem um ar de tem cara que ele flerta ele mistura o terror com suspense nossa cara todo filme que eu vejo dele assim minha esposa viu Corra que é o primeiro que eu acho que é Get Out Corra é um filmagem é o primeiro que ele veio com o pé na porta esculachando tudo Get Out e aí minha esposa falou cara foi o primeiro cara o primeiro homem preto na história do cinema do Oscar a ganhar um Oscar como melhor como roteirista 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 e ele ele é sinistro Jordan Peele aí depois veio aquele da tesoura ela ficou perplexa cara que filme foda assim é um black mirror só que com uma pegada com cunho muito social com cunho muito racista ao extremo sabe e tipo assim você branco querer hackear o cérebro de uma pessoa preta pra você ficar imortalmente dentro do corpo daquele preto qual é o desejo de você como branco tem de ser uma pessoa negra mesmo entendeu é essa questão que ele fala é quase uma paixão eu vou pegar esse cara eu vou abrir o cérebro dele mas eu vou botar minha avó que tá morrendo no cérebro dele pra ficar vivendo ali pra sempre no cérebro dele num corpo bom sadio bom e é uma questão social aí depois ele vem com Us que é o da aquele filme sai perplexo filme de símbolos né de signos e tem um novo agora não não olhe o nome é né esse não saiu ainda Nope é Nope isso ele parece que vai ter um furacão no meio do deserto você já viu os postres do filme já vi tô assim meu o que que vem aí pô eu vi uma nave eu vi um trailer nave espacial disco voador tal assim ele ele pira mas é uma pirada boa sabe é um frescor diferente é cara eu quando eu eu admiro muito o Jordan Peele quando eu assisti esse Us eu terminei o filme assim pensando será que eu entendi tudo porque é tanta coisa eu vi duas vezes cara eu fui no Youtube né explicado filme explicado aí comecei a ver várias coisas que muitas camadas ali que Us significa United States no nome do filme é muita coisa cara são muitos signos parece que nos Estados Unidos rolou uma época antiga aquele negócio de dar as mãos corrente pra atravessar o Estado aquela campanha existiu existiu aquela campanha tá ligado então a gente Brasil não vai lembrar não lembra mas assim e nem faz parte do nosso vocabulário de conhecimentos gerais sabe mas quem estuda pra entender as camadas acaba vendo que é uma crítica social muito absurda assim então é e ele é um cara que ele eu acho que o Jordan Peele ele quase que criou um estilo ali né visual imagético que tá reverberando no mundo a gente tá vendo outras produções feitas por pessoas pretas saiu uma série na Amazon desculpa uma série na Amazon que chama Them que tem uma mesma pegada eu tô vendo que tem outras outros produtores diretores bebendo nessa mesma água né então é um cara que tá sendo pioneiro num estilo de narrativa né muito legal cara top top é a gente tá quase acabando eu vou fazer aqui um quadro final que esse quadro também é novo se chama Oba Tá de caô e por que que eu decidi fazer esse quadro com você porque eu vou contar duas notícias pra você e você vai me dizer como um bom historiador se eu tô inventando essa notícia ou se você tá de caô ou se eu tô de caô podem ser as duas verdadeiras as duas falsas se você tá de caô ou se é de verdade né é se eu tô de caô ou se é de verdade mas podem ser as duas verdadeiras ou as duas falsas ou uma só verdadeira ou nem entendeu ah tá é o que você quiser é você que vai me falar se pra você faz sentido ou não beleza vamos lá primeira notícia vê se isso dá um enredo de algum filme tá um homem inseriu uma moeda no próprio nariz e conseguiu retirá-la após 53 anos com a moeda dentro do nariz hum eu posso falar tô de caô 53 anos 53 anos com a moeda dentro do nariz tá de caôsasso mesmo aconteceu não aconteceu um episódio ocorreu durante uma brincadeira quando um russo que tinha 6 6 anos ele tinha esquecido a moeda dentro do nariz quando tinha 6 anos meu Deus do céu criança criança mas como é que fica ficou e aí com 50 e tantos anos lá na frente ele sentiu incômodo e começou a ter ataque de negócio quando fez exames uma massa aqui quando tiraram que isso uma moeda ele caramba eu tinha 6 anos quando eu enfia essa moeda gente olha só parece que tá de caô né deve ser um belo de um nariz né pra passar moeda aos 6 anos será que dá pra fazer uma história um conto aí será cuidado comigo eu roubo histórias dos outros vamos lá segunda e a última né viajante do tempo um cara diz ter provas que esteve em 2118 segundo ele nunca esquecerei e ele traz uma foto de uma cidade do futuro na mão dele que ele viajou no tempo não mas ele diz ele ele que tá dizendo ele diz ah tem maluco pra tudo tá certo tá certo tá certo também cara o cara diz que foi abduzido por E3 que levaram ele ao ano de 2118 por uma máquina do tempo depois voltaram com ele pro passado e ele só conseguiu pegar uma foto de uma Nova York do futuro assim e ele mostra tinha foto impressa em 2000 é o que todo mundo tá falando gente foto impressa em 2118 sabe que eu acho que isso é caô acho que isso é droguinha não mas é é loucura mas enfim a gente achou a notícia e é isso cara deixa eu só falar com a galera aqui se você tá curtindo esse papo se inscreve no canal e curte não sei porque eu tenho que pedir eu perguntei meu irmão esse dia fala cara você tem que pedir pras pessoas se inscreverem no canal aí eu falei mas por que filho se você gostar você se inscreve ele fala não eu esqueço se você não me mandar eu esqueço então eu tô pedindo se inscreve aí no canal poxa pra ajudar a gente a divulgar a nossa parada se inscreva no canal deixa eu só fazer uma última brincadeira com você agora que é quem é o autor isso não mas eu botei facinho eu botei facinho e aí depois a gente fala sobre o clube da caixa preta bora bora boa e a gente encerra quer ver vamos lá quem é o autor quem escreveu Harry Potter vou começar fácil JK Rowling boa transfóbica transfóbica ela tem uns papos erradão né tem é Crepúsculo essa é difícil Stephanie Meyer certo Game of Thrones George Martin é Crônicas de Narnia C.S. Lewis beleza acabamos os americanizados aqui agora vamos BR BR essa vai confundir a cabeça não posso decepcionar os meus leitores tudo bem gente errar isso aqui a gente fez no Google cara então vai lá Dom Casmurro Machado de Assis Machadão Machadão Irassema Jorge Amado quase José de Alencar a gente confunde ali né Dom Casmurro o Cortiça não sei o que a gente acha que é tudo confunde confunde mas José de Alencar o Alto da Compadecida não sei o Alto da Compadecida o livro não passa eu não lembro Ariano Soassuna nossa o Coroa não sabia gente muito sábio Academia de Letras eu curti os papos dele morreu tem poucos anos eu adoro esse filme nunca li o livro ele tem um livro e o Coroa é muito sábio procura sobre Ariano Soassuna ali existia o livro procura Ariano Soassuna Ariano ou o Alto da Compadecida o autor você vai ver que é o Ariano é um Coroa morreu recente deve ter uns 10 anos é mesmo e ele até agora era na Academia de Letras culto e você morre de rir do jeito que ele fala como a gente trata da língua portuguesa porque esse filme é nordestino cara muito engraçado procura você vai curtir você vai curtir é referência boa é Vendedor de Sonhos Augusto Cury Augusto Cury Vidas Secas Graciliano Ramos Graciliano Ramos Meu Pé de Laranja Lima esse é dificinho eu nunca tinha ouvido falar sei não José Mauro de Vasconcelos esse aqui eu botei assim top livros do Brasil esse ah legal vou botar então pô cara é uma média boa você acertou bastante foi? terminou? terminou ufa eu errei 2 2 2 de 10 super aceitável super aceitável 2 de 3 3 de 10 3 de 10 ah cara super aceitável conta pra gente o que é o clube da Caixa Preta o clube da Caixa Preta é um clube de assinatura pra quem gosta de ler mas também tem tempo corrido então é um clube de contos e são contos resgatados escritos por autores pretos nos dois últimos séculos show é todo mês você assina por 8 reais e todo mês você recebe no seu e-mail um livro que a gente é um garimpo literário né é uma tutoria como é que é? curadoria curadoria de autores que nunca foram publicados no Brasil é que foram esquecidos com o tempo na sua época fizeram algum sucesso mas depois não houve interesse de editoras então nunca nem chegaram aqui no no país esse ano a gente traduziu um conto de um senhor um autor caribenho de uma autora mexicana autores estadunidenses então todo mês e são contos de ficção né então são histórias ficcionais que falam todo mês tem um tema diferente então é muito legal assim a gente no clube já tá caminhando pra dois anos aí de clube hoje a gente tem uma média de 450 assinantes e quando você assina você também tá investindo num porque a equipe que faz o clube da caixa preta acontecer é uma equipe toda formada por profissionais pretos que são profissionais que muitas vezes estavam sem oportunidade no mercado literário no mercado das editoras e eu encontro esses profissionais pela internet mesmo faço teste com eles e tal e hoje a gente é uma equipe pequena mas que vai variando aos poucos eu vou sempre dando uma oportunidade pra alguém novo que aparece e aí a gente traduz o livro tem a curadoria escolhe o livro traduz revisa prepara diagrama ele vai bonitinho em pdf também se você não tiver um kindle quiser ler no seu celular a gente manda uma versão pdf já no tamanho certinho pra você ler ali o livro me manda o link depois e eu vou colocar o link aqui na descrição se você quiser assinar o clube da caixa preta aí ó tá dada a dica Volpe cara prazer obrigado nosso tempinho aqui ó foi que foi e passa muito rápido né cara por mim eu ficava aqui mais horas mas brigadão por ter aceitado esse convite ter confiado na gente cara e ter visto essa iniciativa e falado cara vou lá não tem não tem o que falar só agradecer brigadão mesmo eu que agradeço tô muito feliz o papo foi muito bom e quem quiser me seguir também nas redes vai tá por aí né vai tá não aparece lá no início e vai tá aqui na descrição também beleza obrigado pelo convite senhoras e senhores esse foi Stefano Volpe muito obrigado pela audiência de vocês valeu obrigado e aí curtiu cara muito legal cara putz podia ficar aqui e aí tchau